Música Legal, Thiago Mel, preparador de goleiros da Seleção Brasileira Sub-17, campeã E aí Thiago, tudo bem? Tudo bem, tudo bem E a medalha bonita, cadê a medalha bonita? Olha aqui, olha que medalha Olha só, a medalha da Seleção Brasileira Campeã Sub-17 Coisa linda, hein? Muito bonito, né? Isso não tem preço, né Thiago? Não tem, não tem Uma conquista, pra mim, profissionalmente falando Foi uma das maiores conquistas que eu tive no futebol até agora Como é que é a emoção lá? O Brasil campeão justamente diante da Argentina A gente disse que a Argentina é um campeonato à parte, né? Mas pelas circunstâncias do campeonato, a dificuldade que foi Foi uma emoção muito grande, até pra mim E particularmente por ser minha primeira convocação Também é uma emoção sem preço mesmo Legal, tá Thiago, fala um pouquinho dessa conquista lá na Seleção Brasileira Sub-17 Sua primeira experiência na Seleção Brasileira e já campeão Sim, graças a Deus A gente teve um período de preparação de 15 dias Na Granja Comari Já tinha realizado um período anteriormente Até pra avaliar os jogadores que poderiam ir pra esse sul-americano E o sul-americano em si durou praticamente um mês Um campeonato muito difícil A primeira fase complicada Ganhando jogos ali de virada Perdemos o jogo contra o Paraguai Mas conseguimos a classificação mesmo assim ainda em primeiro lugar E aí fomos pra hexagonal final Que foi onde eu acho que a gente cresceu no torneio A equipe começou a jogar melhor Os meninos tiveram um pouquinho mais de confiança O lado psicológico nessa idade Sub-17 Afeta muito ali Durante a partida E na minha opinião As duas melhores partidas foram Realmente as duas últimas Que foram as mais decisivas Contra a Argentina A gente poderia ter até feito um placar um pouquinho mais elástico Acabamos perdendo gols Mas o importante foi o título Foi muito comemorado por todos E agora o objetivo é o Mundial Que vai ser em junho, em junho e agosto Fala um pouquinho do teu histórico no futebol Crispim, comecei como goleiro no Curitiba Nove anos na categoria de base Não consegui me tornar profissional E foi bem na época que eu parei de jogar Que eu tinha acabado de passar no vestibular Educação física E resolvi que era isso que eu queria Era treinar goleiro Era isso que eu sabia fazer O que eu gostava E a partir daí Foi uma caminhada muito boa O primeiro time que eu tinha a oportunidade de trabalhar Foi o Trieste Futebol Clube Que me deu a primeira oportunidade Sou muito grato A fábrica de goleiros A fábrica de goleiros Que inclusive é até um projeto Que eu tinha levado para lá Agora ainda está encaminhando E oportunidade depois Na Vidade Paranaense Foi o primeiro time grande Em categoria de base Pode-se falar que está entre as quatro do Brasil Sem dúvida nenhuma E é um time que está me dando muitas oportunidades O trabalho está acontecendo legal também Ganhando títulos Conseguindo formar alguns goleiros aí Vamos ver mais para frente o que pode acontecer E essa predileção pelo futebol é uma coisa de família mesmo De família De família Tem meu pai que trabalha com futebol O Rodolfo É Está no Japão hoje No Cerezo Osaka Com o Levi Curp Tem o meu irmão Que é auxiliar técnico do Botafogo Hoje com o Gai Júnior Que é o Cássio Hartmann Já foi treinador de goleiro também Trabalhando no Curitiba Aqui no Paraná E em vários outros times E é de família Tem meu tio Nozen Também Que já trabalhou no Paraná Clube E está Já acho que parou de trabalhar com futebol aí Mas é de família É uma coisa que Prazerosa Que a gente gosta de fazer também Ô Thiago Após a conquista lá no Sub-17 E agora? O que vem pela frente? Seleção Agora tem o Mundial O Mundial vai ser realizado no México É dia 18 de junho A 18 de julho São várias sedes Eu não sei dizer exatamente quais são as cidades Mas Agora vai ter uma convocação apenas direto Já para preparação E já para viagem para o Mundial E duro que pega a gosto O cara vai a primeira Exatamente Essa convocação agora Já que vem é definitiva Deve ter algum corte Geralmente leva Um número aí de 26 No máximo 30 atletas Para cortar O Mundial acredito que podem ir 20 20 atletas E como você foi parar na seleção? Eu fui parar na seleção Através de indicações é claro Do trabalho acredito também Pelo professor Marcos Santos Que é o treinador do Curitiba Da Sub-20 E ele foi convocado para a Sub-15 Precisava montar a comissão técnica dele E me levou como treinador de goleiro para a Sub-15 Mas aí acabou que deu um problema com o treinador de goleiro da Sub-20 Que seria o Robertinho do Cruzeiro Até porque ele estava na pré-temporada com o Fábio E o treinador de goleiro da Sub-17 teve que subir para a Sub-20 Então acabei que eu fui para a Sub-17 E levaram o Rogério dos Santos Para a Sub-15 Foi uma indicação de um profissional Que tinha trabalhado junto comigo Que é o Marcos Santos Tem uma pergunta aqui para você Tiago O Fernando Ele pergunta se você vai levar algum goleiro do Atlético para a Seleção E se também tem algum jogador de linha Com chances de defender a Seleção Sub-17 Nós já temos na Seleção Sub-17 o Hernani Que é da Atlético Paranaense Da equipe Sub-20 Ele já tem 17 anos Mas está na equipe Sub-20 Já com o volante Jogou a maioria dos jogos E sobre goleiros Acredito que vai ter uma reformulação A gente quer reformular o perfil dos goleiros da Sub-17 E pode ser que pinte alguém do Atlético sim Por que não? Vai depender deles É o que já me cobraram ali dentro Eles mesmos os meninos Depende muito dos jogos deles Da dedicação aos treinamentos Fica tudo mais fácil Mas o porquê dessa reformulação? O Charles e o Wilson? O Charles e o Wilson são bons goleiros O Wilson veio pela segunda vez O Charles já é a 15ª convocação dele E a gente está pensando a reformulação Que eu digo para você Do perfil do goleiro Os dois são ótimos goleiros Excelentes goleiros Mas a gente precisa de perfil Para servir a Seleção Brasileira Sub-20 E a Seleção Brasileira Principal É o que o Ney Franco está pedindo para a gente Não basta só resolver no momento agora Tem que ser goleiro para o futuro também Assim como acontece nos clubes Daniel, um abraço, obrigado Um abraço para o Espinho Agradeço o convite Mais sucesso ainda com a Seleção Mostra a medalha para a gente de novo Olha que medalha bonita Conquistada lá no Peru O Peru Não, não, o Equador O Equador, desculpa Seleção Brasileira Sub-17 Tudo certo?